Uhul! Chegou! Cheetos! Pipoca pronta, doce, caramelizada! É uma chips! Mais detalhes logo após a vinheta, você entendeu? Vai ter mesmo a show, link está todo! Roda a vinheta aqui, tum! Minna-san, konnichiwa irashayamase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gengera-gera, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kyomo anatanu kokoronichirumapu, então bora comigo! Primm! Vídeo de hoje para amantes de salgadinhos! É uma chips, Cheetos, pipoca pronta, doce, caramelizada, de sabor de caramelo! Líder, é a marca, Cheetos, é a marca líder no mercado de salgadinhos do Brasil! E vem 140 gramas, e o preço dela é R$ 12,99! E bora, bora para a degustação, vamos abrir! Aqui está falando que a pipoca Cheetos é feita com milhos de verdade, e estourada só em ar quente! Hummm, o cheiro é maravilhoso! Tudo que é uma chips é bom demais, né? Hummm, doxa! Olha! Hummm, hummm, cheiro é maravilhoso, hein? Itadakimasu! Tabe machão! Cheirinho de caramelo! Hummm! Nossa! Maravilhoso! Crocante! Hummm! Feito à base de milho assado! Hummm! Nossa! Crocante essa pipoca doce! Realmente tem sabor de caramelo! É uma explosão de sabor! Delicioso! No pacote está escrito, pipoca de verdade, estourada só em ar quente! Aqui, ó! Lanchinho rápido e saboroso, uma delícia de pipoca de caramelo! Vocês estão servidos? Cameramém, experimentam! Vamos provar então, pessoal! É... Esse chips, né? De pipoca... De caramela! Sabor caramelo! Vamos lá! Hummm! Ela é doce, realmente tem o gosto do caramelo! A pipoca é crocante! Nossa! O saboroso! Gostoso, hein pessoal! Muito bom mesmo! Esse salgadinho novo aí de pipoca... O pó da pipoca entalou aqui na garganta! Bom pessoal, esse novo salgadinho da chips de pipoca doce, também caramelo, é muito bom pessoal! Mas é muito bom mesmo! Maravilhoso, experimento! Vocês vão adorar! É da Pepsi! Hummm! Delícia demais! Aplumadíssimo! Corre que vocês vão adorar, hein! Uma pipoquinha! Sabor caramelo! Tudo da marca é uma chips, é pão demais! Hummm! Eu gostei dessa novidade, hein! Delícia! Minha sala, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado e comente abaixo! É uma chips, chips, pipoca doce, sabor de calamelo! Deixe seus comentários abaixo! Obrigada por ter ficado até aqui! Bye, bye! Até o próximo vídeo! Vai, pipoca aí! Ela pegou! É bom demais, ó! Vou tentar de comer, sim! Bom demais! Hummm! 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 Legenda Adriana Zanotto